O vídeo de hoje nós vamos fazer uma batalha de rap entre os casais da ELO versus os casais dos Rosas. Os casais que vão representar a ELO vão ser Rinaldinho e Aninha e Brerner e Natalha. E os casais que vão representar os Rosas são Emily Vicky e Leozinho, Ketley Zumbum e Vant. E se você não sabe, essa aqui é a parte 2. Já tivemos a parte 1 da batalha de rima com o dos Rosas e hoje o bicho vai pegar. Batalha de rima no canal do Rinaldinho, o que cês querem ver? Like! Batalha de rima no canal do Rinaldinho, o que cês querem ver? Like! E pra começar essa batalha insana, a primeira dupla a disputar será Emily Vicky contra a Léozinho. Você é o primeiro pra perder, querido? Tô. Ei, meu amor, vem cá me dar um beijo. Você é bem melhor do que bombom em pão de queijo. É pra atacar, 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 é pra me atacar. Eu te amo muito, você é minha princesa, nós vamos casar, isso é fácil, com certeza. Vamos pra atacar, não? Gente, tá muito bravo! Ataca! Fora da batalha, você é meu namorado, mas dentro desse vídeo você é meu adversário. Fora da batalha do Rinaldinho, você é meu emprudado, você é meu namorado, você é meu namorado. Não vem se declarando que eu não quero ouvir, se não for pra me atacar, tá fazendo o quê? E aí, me perdoa, meu amor, eu sei que é uma batella, é porque em você eu não consegui enxergar nenhuma falha. Falso! 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 Mas eu vejo suas falhas e eu vou falar só três, você é irritante, juvenil e meu fregui! Olha só, batalha emocionante, batalha eletrizante e eu preciso agora saber o que a plateia achou. Emílio te amou! Emílio te amou. Sua fã, ela é sua fã. É muito sua fã, depois você atende ela, por favor. Mas eu queria saber quem gostou mais da rima do Leozinho Faz Barulho? Uh! 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 Gostou mais das rimas da Emily Vick? Uh! 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 Pra mim, tá muito claro, quem venceu a primeira batalha foi Emily Vick! Uh! Tente da próxima. Tá bom. A pedido de vocês, nós realmente lançamos o meu boneco. Esse boneco que nós mesmos criamos no canal já tá disponível em todas as grandes lojas de brinquedos de todo o Brasil. Batalha de rima no canal do Renaldinho e o que vocês querem ver? Like! Batalha de rima no canal do Renaldinho e o que vocês querem ver? Like! Próxima batalha, eu vou chamar pra cá Natália e Aninha! Uh! Ai, amor, eu confio em você, hein? Você vai ganhar essa batalha igual eu te ensinei. Meu bem, acaba com ela. Acaba com ela. Eu acho que eu esqueci como é que é Rimenaldo. Não, não, não. Vira o boné pra trás pra começar. Vai lá. Ei! 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 Aninha é minha parceira, se liga no meu papo. Vou me desinscrever desse seu canal flopar. Você é muito chata e não rima legal. Eu vou te vencer e te tirar na final. Na cara eu te digo, você só fala besteira. Você falhou bem feio em ser uma vlogueira. Falhou, miserável. Ela é boa. Falhou, 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 falhou. Eu que sou flopada, que vacilação. Flopada é você que não tem nem dois milhão. Eu não tenho dois milhão, mas é questão de tempo. Porque entre nós duas eu que tenho mais talento. Talento é verdade, talento tenho demais. Aninha acelerou e te deixou pra trás. Aninha acelerou, 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 acelerou. Então agora vamos descobrir nessa batalha quem ganhou. Barulho pra Natália. Barulho pra Aninha. Relaxa meu bem, a gente vai tomar um sorvete depois daqui, tá? Então a vencedora é a Aninha. Continuando os trabalhos dessa noite, a próxima batalha de rima será entre MC Void e MC Catlin. Mauzinho, eu sei que a gente é casado, mas você sabe que eu começo com o jogo, né? Eu tô cheio de marra, mas, né, fazer o quê? Competitividade. Mauzinho, tu não é bom de rima, tua música vai esplanar. Davi teve que cantar junto pra sua música viralizar. Se você achando bom, todo mundo pode ver. O Davi sem falar venceria de você. Boa! 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 Davi! Davi! Boa! Ele venceria de mim, nem fala que eu sei. Ele só venceria de mim porque fui eu que ensinei. Professor! Professor! Ainda bem que não foi tu, porque na rima não destaca. Davi, a culpa é da sua mãe, porque na rima ela é fraca! Eu sou fraca, não é?! Eu sou fraca. Frac. Fraquinha, meu Deus do céu! Alorquim, eu sou fraca, me desculpa, mozinho, fiz você passar vergonha na frente do nosso filho. Passar vergonha! Passar vergonha! Passar vergonha! Não vou passar vergonha, escuta o que eu vou dizer. Você é de fome se dependesse disso pra viver. Tá com fome? 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 Essa daqui já tá entregando os pontos. Porque foi lá pro fundo, quem vai decidir é a plateia, tá? Então calma, você ainda pode vencer. Barulho para as rimas da Katelyn. Não, você não, Robson, você não. Eu retiro o que eu disse, acho que você não pode mais vencer. Barulho para as rimas do Void. Próxima rodada, Renaldinho e Brenê. Ô, Brenê, eu sei que a gente se conhece há muito tempo, mas você vai perder fio na frente da sua namorada. Renaldo, não tem problema. Deixe que você pague minha comida depois. Renaldinho, saca só, você é meu freguês. Na fila da feiura, você passou mais de uma vez. Meio, 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 meio. Você é ruim de rima, sua voz é bem paia. Você canta muito mal, sua taquara rachada. Nossa! Taquara, 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 taquara. Ó, Breninho, meu amigo, escuta o meu papo. Pega na minha mão. Ops, ficou no vagô. No vagô, no vagô, no vagô, no vagô, no vagô. Ó, 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 deixa de mimimi e pega a visão. Assiste os meus vídeos pra pegar a inspiração. Você é bem bobão, que rima vai sem graça. Você fica com raivinha? É só dormir que passa. Vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir. Ei, 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 ei. Ó, ó, fui dormir pra ver se passa e tive um sonho lindo. Entrei no seu canal e sou inscrito caído. É repreendido, é repreendido. Caiu, 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 caiu. Vamos ver quem ganhou essa batalha aqui, gente, vamos lá. Barulho para Rinaldinho. Barulho para Brené. Você não tá pegando sua mão, não, Brené? Ele quer pra você fechar o olho, você viu ele perdendo agora. É, só a namorada dele que gritou. É, gente, pelo visto, o Rinaldinho, então, ganhou. Ó, como eu sou uma pessoa humilde mesmo ganhando de você, Brené? Vamos lá, Thalha. No facooool. E batiu, e batiu, e batiu, e batiu. Semi-final da batalha de rima está definida, como vocês podem ver nessa tabela criada por essa pessoa que vos fala. E agora, vamos para as próximas duas batalhas antes de chegarmos às finais. E com vocês, de um lado, Void. Contra ela, o ninja. E aí, Aninha, como é que você tá? Você vai ficar de gracinha ou você veio pra rimar? Tá, se liga no meu papo, que é um papo de amigo. Foi um grande azar você vir batalhar comigo. O A A A Azarada Azarada Realmente, Void, eu sou bem azarada. Eu pedi um adversário, ganhei Ugi Rimanada. Ele fala uma coisa que eu quero saber. E como é ser ruim de rima, é fácil pra você? Faça te ganhar, e disso eu entendo É mais fácil que zerar o Mario no Nintendo Falou de videogame, mas você não tem saída Porque eu sou o chefão Com licença, que acaba com a partida Esse momento agora é muito importante Porque nós vamos saber qual dos dois vai pra final Barulho para as rimas de Void Nossa, ela forçou muito Agora, barulho para as rimas de An Ninja Próxima batalha, Rinaldinho versus Emily Vick Ah, ela é épica Ah, ela é épica Ah, eu e minha parceira, minha rima é bem pesada Desumir o que? Desumir o que? Vermelho é mais forte, de onde tirou isso? O rosa é perfeito e o vermelho é perfeito! Se seu canal é baia, o seu é bem pior! Tá achando ruim? Sai da rima e faz melhor! Você é uma piada e eu não tô de boa! Melhor ir gravar vídeo porque aqui eu tô à toa! Tadô! 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 Tadô, de verdade, você tá perdendo tempo! Você é tão ruim que perde até pro vento! Então agora, vamos deixar com a torcida pra ver quem é o vencedor! Barulho pra Enaldinho! Agora, barulho pra Emily Vickers! Não vou mentir pra vocês que eu tô bem chateado, mas agora é hora da grande final! De um lado, temos Emily Vickers! E do outro lado, temos ela! Aninho! Escuta sua bobona! Presta atenção! Você veio na minha casa e vai ficar de tiração! Tá tirando! Tá tirando! Tá tirando! Tá tirando! Você zoou meu namorado e deixou ele mal! Mas você é tão chatinha que é baixo, meu astral! Chatinha! Chatinha! Zoei seu namorado e falo pra você! Eu vou zoar de novo! Você vai fazer o quê? O seu canal é ruim, o meu é bem melhor! Na rima eu mando bem e você é bem pior! Bem pior! Bem pior! Bem pior! Você se acha muito, mas eu te deixo de lado! Se me zoar de novo, eu vou roubar seu namorado! Vai roubar meu namorado, pode levar com Deus! É bom que eu fico livre e o problema é seu! Eu vou mentir pra vocês que eu tô um pouco triste com a rima da Aninha, mas... Não, não, não! Terminamos! Terminamos! Não encosta! Vai ficar com o Leozinho se você quiser! Não é comigo mais! É só pra ganhar rima! Eu fiz tudo pra ganhar essa batalha! Eu não vou falar nada! Quem vai decidir são vocês! Se vocês acham que a rima da Emily Vick foi melhor, deixa nos comentários rosa! E se você acha que a rima da Aninha foi melhor, deixa nos comentários vermelho! Que vença quem vocês quiserem, porque eu vou embora! E esse foi o vídeo! Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal! Tchau! 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 Tchau!